Fala pessoal, beleza? Atendendo os pedidos aí, hoje a gente vai mostrar como funciona o autopulse, tá? O pessoal fala muito que equipamento é esse, que equipamento é esse que faz massagem automática. Então hoje eu vou mostrar rapidamente para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento do autopulse, beleza? Então para ajudar nessa demonstração, nessa explicação do autopulse, eu estou aqui com o meu camarada aqui, o OZES. Ele é instrutor, é um dos condutores mais antigos que tem aqui no SAMU Distrito Federal. A gente aí na demonstração, beleza? Esse é o autopulse. O autopulse é uma bomba não invasiva de suporte cardíaco. Então ele vai fazer compressões torácicas. Ele funciona com esse cinto chamado de Life Bench, através dele que ele vai fazer essa compressão. E funciona também com essa bateria, que é introduzida aqui na parte de trás. Essa bateria aí tem uma carga dela, tem duração aí de em torno de 30 minutos. Então eu introduzo ela aqui até a sofrência de distância, puxo a trava, empurro, até ele dá o clique. Ele é indicado para pacientes com parada em cardio-respiratório. Então pacientes de acima de 18 anos, entre 40 e 136 quilos. Com a circunferência torácica entre 76 e 136 centímetros. E a largura do tórax de 25 a 35 centímetros. Qual é a indicação da American Heart Association para esse aparelho? Para pacientes, para equipe reduzida, pacientes que estejam em locais que estejam difíceis, fazer essa RCP manual em transporte de pacientes em ambulâncias e para RCPs prolongadas. Como é o funcionamento dele? Então vamos fazer a demonstração aqui no manequim. Então pacientes vítimas de afogamento também podem ser utilizados. Se o paciente tiver com algum excesso de líquido, posso utilizar. Só vou retirar esse excesso de líquido do paciente e colocar ele aqui sobre a plataforma. Agora é importante lembrar que esse aparelho não pode ir em um local que tenha água. Se tiver água ali por pé, você não pode utilizar, porque ele tem um cooler aqui atrás, dois, e que ele pode aspirar essa água e danificar o teu aparelho e não utilizar esse aparelho para sempre. A contraindicação desse aparelho é para a maioria dos traumas. Então traumatismo craniano, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, traumatismo em pé, não é indicada a utilização dele. Então a maior parte da indicação dele vai ser sempre paciente clínico. Dificilmente vamos utilizar esse aparelho em um paciente vítima de trauma. O LifeBand, ele tem duas partes numeradas. Parte 1, que ela é mais acolchoada e tem esse pino no centro. E a parte 2, que ela vem por cima dessa parte 1 e ela também tem uma ranhura. E além desse velcro, que ele é bem forte, então é importante sempre quando formos colocar a parte 1 sobre a parte 2, você coloca os dedos aqui para o velcro não te atrapalhar, põe ele centralizado aqui, pino com a ranhura, e aí eu solto. Fechei. Ela tem uma parte amarela que vai ter que coincidir com essa outra parte amarela que tem aqui na plataforma. Então, esse pino vai ficar centralizado no tórax do paciente e essa linha amarela vai coincidir com aquela linha amarela que tem na plataforma. Esse vai ser o posicionamento. O LifeBand, num primeiro momento, ele vai fazer as duas primeiras compressões, ele vai mensurar a tensão, a força que ele vai precisar utilizar nesse paciente. Então, se esse paciente estiver fora daquelas recomendações que eu falei no início, ele vai fazer essas duas compressões e vai parar. Se o paciente estiver dentro das recomendações do aparelho, ele vai fazer as duas compressões, vai mensurar a força que ele precisa fazer naquele tórax e a partir daí todas as compressões vão ser com a mesma profundidade e mesmo ritmo, obedecendo aí a força que ele vai precisar utilizar em cada tórax. Então, a força que ele utiliza no paciente A vai ser diferente da força que ele utiliza no paciente B. Quando chegamos num local, a prioridade não é esse aparelho, a prioridade é iniciar as compressões manuais. Quando eu cheguei com esse aparelho, quando eu cheguei com ele, eu finalizo aquele ciclo que foi iniciado, posiciono ele atrás do paciente, já deixo ligado, finalizou o ciclo, os cinco ciclos, a gente faz a verificação de pulso, checa o pulso, checa a expiração, sim, então, quando eu tiver que precisar continuar com a RCP, os socorristas vão erguer o paciente. Um, dois, três, ajustamos o paciente. Após esse ajuste, o socorrista que está do lado que fica a parte 1 do live band, vai colocá-la sobre o tórax e segurá-la. O socorrista que está com a parte 2, vem com ela por cima e faz a exceção do pino na ranhura, colou o véu, vou puxar todo o live band, porque ele precisa estar todo tensionado para ele fazer a misturação do tórax do paciente. Esses tirantes, é importante não deixar nunca eles torcidos, certo? Dessa maneira, senão o live band não vai funcionar da maneira correta. Então, sempre eles têm que estar bem distorcidos e todo tensionado. Assim que eu ponho o live band sobre o tórax do paciente, seguindo a orientação de alinhamento do aparelho, eu vou, aqui no feito alinhamento do paciente e depois de fechado, posicionado o live band, eu vou pressionar o botão continuar. Ele vai fechar o live band e vai iniciar, após 2 segundos, as compressões. Notem que no painel, agora no botão que estava aparecendo no menu, ele me deu a opção de passar para o modo contínuo. Se eu necessitar parar para analisar ritmo, eu vou apertar o botão laranjado. 28, 29, 30, duas ventilações e ele inicia normalmente as compressões. Aqui no painel, ele vai me mostrando o tempo que está sendo utilizado o autopulso. Feito as duas ventilações, ele volta a funcionar. Se o paciente for imbubado, eu não necessito mais ficar parando a cada 30 compressões. Então, eu pressiono aqui nesse botão 5, modo contínuo, confirmo e aqui no painel ele apareceu o modo contínuo, que é a opção de passar a 30 para 2. A cada 10 compressões, ele vai me dar um ritmo. É a hora de eu fazer a ventilação do paciente. Ventilação. Quando eu necessito parar para analisar o ritmo, então, eu vou apertar aqui o botão laranjado. Feita a análise do ritmo, se é chocável ou não, ele vai trabalhar junto com o DER. Então, eu posso chocar aqui normalmente, não tem nenhum problema. E se eu demoro muito a voltar a funcionar o aparelho, as compressões, ele começa a bipar. Então, ele está me avisando que eu tenho que voltar as compressões imediatamente. Eu estou demorando muito. Então, ele vai só aumentando o número de bips. O paciente precisa ser transportado. Voltou, precisamos remover ele para a unidade de transporte. Eu vou precisar retirar ele da plataforma? Não. Eu vou fazer o transporte, utilizando esse cinto de 4 pontos que eu tenho. Vou colocar a prancha por baixo do paciente. Eu vou elevar a plataforma, utilizando aí 2 ou 3 socorristas ou até mais. Ponho a prancha por baixo. Após eu colocar essa prancha por baixo, eu vou utilizar a praçadeira de nylon para fixar a plataforma a essa prancha. Então, eu ponho aqui em espaços específicos, envolvendo a prancha e a plataforma. Fecho a abraçadeira. E aqui ele vai estar seguro. Eu vou fazer isso em 4 pontos. 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro lado. Feito essa fixação, eu vou utilizar esse cinto de 4 pontos, que é bem fácil também a utilização. No próprio cinto, ele tem o desenho de onde você deve fixar esse tirante. Então, aqui ele está mostrando que é na parte direita da cabeça do paciente. Eu venho e fixo aqui nesse local próprio. Obviamente que esse aqui vai ser do lado esquerdo. Fixo em local próprio. Da mesma forma, os tirantes amarelos. Então, abaixo da axila direita. E aqui ele tem local próprio para ser fixado. Da mesma forma, abaixo da axila esquerda. Com o auxílio de outro socorrista, eu vou fazer o ajuste da altura correta aqui desses tirantes. Que vão na cabeça. E depois eu faço o ajuste desses outros tirantes que vão na parte lateral. Feito esse ajuste, o paciente está pronto para o transporte. Posso colocar na maca, na ambulância e levar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Oséias, muito obrigado, irmão, pela parceria, pela força. Por nada. Espero que tenha sido de acréscimo aí para o pessoal que tenha ajudado aí. E a demonstrar esse aparelho aí que tem nos ajudado aí há bastante tempo. Então, estamos com ele aí em utilização aqui no SAMU Distrito Federal. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Mais um vídeo para vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.